Silvânio do canal Silvânio Motorista Buzer hoje fazendo mais um vídeo ensinar pra vocês como extrair relatório do tapógrafo digital pelo computador, pessoal vocês vão ver como que é fácil antes de começar o vídeo, quem não é inscrito por favor se inscrevam, dê aquele joinha, aquele like assinam ao sino, e aqueles que já são inscritos obrigado, pessoal o jeito mais fácil pra acessar, através do google mesmo pesquisar como VDO Web, e no próximo passo é entrar no link VDO Fleet Brasil já no site, pessoal, lá no topo da página você vai encontrar um guia chamado VDO Web Login caso vocês não tenham cadastro vá na opção Registres aí pessoal, você efetue o cadastro com CNPJ ou CPF e após o cadastro será enviado um e-mail para vocês ativarem seu login no site pessoal, caso não apareça automático um novo e-mail pedindo pra você criar uma senha aí faz o seguinte, você vai até a aba esqueceu sua senha aí na aba de endereço de e-mail insira seu e-mail para que possa ir um link para criar uma nova senha após fazer login leia com atenção todos os termos e condições de uso e ao final clique em aceitar em seguida vocês terão várias opções no menu lado esquerdo mas o que vamos fazer hoje é coletar o relatório que extraímos do pendrive aí após, pessoal vocês vão para o guia upload fita de diagrama e coloque o arquivo em pendrive no link para extrair o relatório só lembrando os arquivos que vão estar no pendrive vão estar todos no formato .vdr aí após carregar irá aparecer os dados do veículo dados do motorista exemplo CNH do motorista relatório de velocidade gráfico de velocidade e também ao final você terá a opção de imprimir caso precise ou seja necessário caso vocês tenham dúvida deixe seu comentário e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo .